A decisão do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro do MDB sobre o convite do governador Carlos Moisés para assumir a Secretaria Estadual da Educação de Santa Catarina ficou para amanhã desta quarta-feira. Informação do próprio deputado, depois de se reunir com o secretário Nathalie Dujano, secretário da Educação, e que diz que continua avaliando o cenário político e os desafios que vai enfrentar na pasta da educação. Ele já se interou da situação do ensino aqui no Estado, das escolas, que reúne mais de 40 mil servidores, professores, técnicos, etc. Ele disse que ainda não decidiu oficialmente e vai depender desse contato telefônico, já que está em Criciúma e o governador em Florianópolis, que terá com o Carlos Moisés da Silva na manhã de hoje. Inclusive o governador está viajando a Brasília. A expectativa, dentro e fora da Secretaria da Educação, sobre essa definição é que a preocupação porque o ano letivo se aproxima e vai começar no próximo dia 18 de fevereiro e muitas providências extraordinárias, exclusivas deste ano, terão que ser adotadas para as aulas presenciais, com protocolos rigorosos para a proteção de professores, estudantes e servidores em função do coronavírus. Dúvidas de que o deputado Luiz Fernando Vampiro, líder do MDB, vai assumir são escassas, são raras dentro do próprio partido. Mas ele continua dizendo que oficialmente a nomeação depende dessa conversa de hoje de manhã com o governador do Estado. Se aceitar o convite, a liderança do MDB na Assembleia vai ser exercida pelo deputado Waldir Comboquine, conforme ficou acertado na última reunião presencial com oito dos nove deputados estaduais. Na esfera política, o fato novo veio com a decisão da mesa diretora da Assembleia Legislativa de impetrar reclamação constitucional com pedido de tutela de urgência no Supremo Tribunal Federal contra as duas decisões da juíza Janaína Cassol da primeira vara federal da capital, que decretou as prisões contra o deputado estadual Júlio Garcia, presidente do Legislativo. As teses fundamentais lançadas no recurso ao Supremo lançam exatamente decisões recentes da Suprema Corte que garantem a imunidade parlamentar dos deputados estaduais, além dos federais e dos senadores, admitindo a prisão preventiva exclusivamente em flagrante delito e prática de crimes inafiançáveis, o que não teria ocorrido com o parlamentar segundo a Procuradoria da Assembleia e esse recurso impetrado pela mesa diretora. O pedido tem 25 páginas e cita várias decisões recentes de diferentes ministros do Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. Esse recurso foi despachado pela presidente interina do Supremo, ministra Rosa Weber, ao ministro Edson Fachin, a quem caberá então ao julgamento desse recurso. O deputado Júlio Garcia conclui seu mandato de presidente da Assembleia Legislativa no próximo domingo. Assim, aumentam as expectativas em torno exatamente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a reclamação constitucional da Assembleia Legislativa. E por falar em Supremo, outra informação, a última, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou ontem com o recurso contra a decisão monocrática do presidente, que está de férias, ministro Luiz Fux, que rejeitou uma ação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre aquela polêmica equiparação salarial dos procuradores do Estado. Fato, inclusive, que todos lembram, provocou aí o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. O procurador Augusto Aras está agora pedindo e requerendo a revisão da decisão monocrática do ministro Luiz Fux, do presidente, pelo plenário da Suprema Corte Brasileira. Grato, mais uma vez, pelo prestígio da audiência e um grande abraço a todos.